Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma receita de tomates recheados com ricota Olha, uma bela opção aí de cardápio pro dia dos namorados que tá chegando, né? E o bom é que ela é uma receitinha assim super rápida, fácil e é super gostosa Então pra fazer essa receita, a gente vai precisar fazer uma tampa aqui no tomate Eu vou ensinar pra vocês como é que eu fiz Aqui agora eu pego uma colher, é bem simples, e tiro toda a semente do tomate Limpa bastante aqui dentro, deixa ele bem... Ó, que bonitinho, tá vendo? É só isso Eu já fiz com os outros tomates Agora vamos preparar aqui a ricota Tô desmanchando ela aqui com o garfo, também uma coisa bem simples assim, ó Pra gente temperar ela e colocar nos tomates Vamos separar bem direitinho, deixar ela bem fininha Aqui tem aproximadamente, pra esses 4 tomates, 150 gramas de ricota Agora eu vou temperar com uma pitada de sal Sal a gosto Pimenta do reino Orégano Salsinha picada E azeitonas picadinhas já no azeite que eu já deixei pra pegar bastante gosto Só misturar aqui, ó, que a gente já tem o recheio dos tomates Gente, essa receita fica muito gostosa Vou mexer aqui com uma colher, fica mais fácil Prontinho, agora eu vou rechear aqui os tomates Olha, já estão todos limpinhos, sem sementes Vamos rechear aqui com cuidado, colocar bastante recheio Olha, tá vendo? Vou fazer com os outros Aqui na forma, eu untei um pouquinho a forma Pra os tomates não grudarem na hora que for pro forno O recheio é a gosto Essa opção aqui de ricota eu tô fazendo Porque é uma opção mais leve e fica bem saborosa Mas aí vocês podem fazer com carne, carne moída Do jeito que vocês quiserem O recheio é a gosto Olha só, gente, aqui com os tomates já recheados Eu vou finalizar com queijo parmesão Super simples essa receita, né? Né, gente? Também coloquem o tanto que vocês quiserem Agora é só levar pro forno pré-aquecido De 20 a 30 minutos Olha só, gente, depois de 35 minutos Os tomates ficaram prontos Olha só que lindos que eles ficaram Gente, façam aí na casa de vocês Que vocês vão adorar Eu espero que vocês tenham gostado Da sugestão dessa receita No dia dos namorados Se vocês gostaram Já vai deixando seu like nesse vídeo Se inscrevam no canal E ative as notificações Clicando no sininho Façam e me contam nos comentários Esse tomate recheado maravilhoso Tenho certeza que vocês vão adorar Tchau 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 Tchau